A fala é a invasão do nosso ser secreto em um mundo público e em todos os perigos que este nos impõe. Assim, vemos que ela é instrumento da mensagem, da vaidade, da frivolidade, que permite todas as desordens e extravagâncias. Ela está no limiar entre o possível e o real. Pode nos enganar sobre as coisas e, em verdade, sempre nos engana sobre elas até certo ponto. Faz-nos crer que estamos fazendo, quando não estamos. A fala nos põe em relação com nossos semelhantes, perante os quais ela sempre quer nos exaltar, para que não nos humilhem. As maiores humilhações que podemos suportar vêm dela. Tais humilhações são ordens de uma mente e de um julgamento. Mas o maior signo de força é ser capaz de domar a língua. Assim, a primeira regra da vida monástica é o silêncio. A vida e a morte, diz a regra de São Bento, estão nos movimentos da língua. Pois sabemos que o coração do insensato e do louco está sempre em seus lábios. E Mateus declara que todos os homens prestarão contas no dia do julgamento pelas palavras inúteis que proferiram. O silêncio é uma disciplina que obriga o pensamento a se exercer, ao invés de buscar enganar. E é uma disciplina que, em si mesma, é um dom, como o que vemos no recolhimento que produz o vazio da alma, mas que ao mesmo tempo a preenche. Isto basta para mostrar que o silêncio assético já é um silêncio místico. Deus cria em perfeito silêncio, e qualquer ato que mereça ser nomeado como tal é um ato silencioso. Pois só há ruído pelas resistências de uma matéria que nos faz ouvir o seu gemido. Assim, o verbo criador é em si mesmo uma fala que estremece o coração, não o ouvido. Tal é o ponto em que a fala e o silêncio se unificam, e não fazem senão nos ensinar que há dois tipos de silêncio. Um que é propriamente o defeito ou a impotência da fala. O outro que é a sua vitória, onde ela triunfa até mesmo sobre a palavra escrita. Isto bem percebemos, através do diálogo que cessa, tão logo os interlocutores se entendem. O menor pronunciamento, mesmo se para constatar que se entenderam, reintroduziria com a matéria a consciência de estarem afastados um do outro. Como todas as cores estão presentes no branco, que reflete a plena luz, há um silêncio que pode conter todas as falas, mesmo as falas mais secretas apenas o dividem. O silêncio não pertence à terra, mas ao céu. É a virtude das estrelas, e a música vinda da matéria não lhe acrescenta nenhuma nova perfeição. Ele é uma música da alma, não dos sentidos. É admirável que, entre os movimentos silenciosos, devemos contar além dos estelares, os dos nossos corpos, exceto talvez o caminhar que nos conecta à terra. Assim, quando a comunicação ocorre por meio dos gestos, embora se mostre a todos os olhos, ela tem, contudo, um caráter mais misterioso do que quando se opera pelos sons, cujo papel é sempre transmitir significados, ao passo que a linguagem dos gestos pressupõe uma complicidade. Ante a contemplação silenciosa do universo, o som é indício de um evento. Assim, ele nos lembra, a um só tempo, os limites do tempo e da matéria. Eis ainda o motivo do som ser inseparável das coisas particulares, em oposição à luz que envolve em si tudo o que há. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto